Teve apreensões também em cidades do Vale do Aço. Na zona rural de Belo Oriente, uma mulher foi presa com cocaína e crack dentro da bolsa. Já em Patinga, dois jovens foram presos no bairro Cidade Nobre durante uma batida policial. Eles estavam com maconha e quantia em dinheiro, né? O Marcos Guimarães tem os detalhes das duas ocorrências. É droga pra todo lado, né, Guimarães? Infelizmente, né, amigo? Fala, Nicão. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Droga pra todo lado. Eu vou começar com essa ocorrência de Patinga. Fui lá na Vila da Paz, próximo ao bairro Cidade Nobre. Os policiais receberam a informação de que pessoas estariam traficando drogas. A informação era de que quatro rapazes estariam traficando drogas ali no local. Os policiais, então, montaram uma operação, foram até lá. E aí eles conseguiram encontrar dois autores, né, maiores de idade, um de 22, né, de 23 anos. E aí eles foram presos em flagrante. Os policiais encontraram uma barra de maconha, três porções menores, seis buchas, além de 112 reais em dinheiro, celulares, balança de precisão, todo esse material aí utilizado pelo tráfico. Além de uma blusa, né, uma blusa de frio aí colorida, que a gente vê na imagem aí também. Já lá na região, Nico, de Belo Oriente, em Perpétuo Socorro, os policiais foram cumprir um mandado de prisão, né, em um rapaz que estava foragido. Só que chegando lá, o suspeito, ele fugiu, fugiu do local. Assim que a polícia se aproximou, ele ouviu e aí ele começou a fugir. Ele começou a pular vários muros, correu, correu. O pessoal comentou que ele fez tipo pacu lá na região, né, pulando de casa em casa. Os policiais não conseguiram alcançá-lo, mas ele deixou para trás uma bolsa contendo duas pedras de crack e uma porção de cocaína, além de 27 reais em dinheiro, celulares e um cartão de crédito. Na residência, havia também uma mulher que, além de esconder esse rapaz, ela não obedeceu às ordens da polícia. Portanto, ela foi conduzida também, uma mulher de 31 anos. Como eu informei esse suspeito, ele conseguiu fugir, mas a polícia está à procura dele. Nico? É, você está falando. Fugiu que nem o que, Guimarães? Você falou o nome do bicho aí que fugiu? Que nem aqueles atletas de pacu, pacu, aquele esporte da França que o pessoal sai pulando no telhado. Ah, achei que era um bicho, não é bicho não. É um esporte, é uma modalidade. Boa tarde para você, Guimarães. Bom trabalho para você e para o Rodney Ferreira. Daqui a pouquinho você volta no BG.